Bom dia, estou aqui novamente com o quadro Marilza Entrevista e hoje nós temos em nossa sala o Governador Salvador Straseri. Uma personalidade rotária de muitos anos, não é? E que nós vamos então aproveitar para conhecer um pouco mais sobre o Rotary. Muito obrigada, Governador Salvador, por estar hoje aqui presente no nosso canal. Eu estou assim muito feliz e lisonjada por tê-lo na entrevista de hoje. Então vamos às nossas perguntas. Bom dia Marilza, é uma satisfação muito grande de falar aqui no seu famoso canal, muito visto aí pelos rotarianos e principalmente pela população aí de Suzano e regiões. E eu quero falar para você que eu estou de máscara justamente para mostrar que nós como rotarianos temos que ser um exemplo, né? E temos que usar máscara e lavar a mão com gel. Se você não se importa, eu vou responder as perguntas dessa maneira. Marilza, muito obrigado pelo convite, é um prazer, uma satisfação para participar aqui desse programa muito famoso aqui na região. Para mim é um orgulho, estou à sua disposição. Vamos começar assim, Governador. Qual foi o ano rotário de sua atuação como Governador? Um bom tempo. Foi em 1994, 1995. Era um rótere diferente, que ele vai mudando, mas foi um grande prazer ser governador e trabalhar com todos os clubes daquele ano, cujos presidentes, principalmente, o Jamil foi um excelente presidente. E eu estou justamente com o uniforme do ano rotário. Um palito azul marinho, a camisa, a gravata do rótere e um símbolo aqui com o meu lema. Muito obrigada. Eu assisti um vídeo de seu pronunciamento no aniversário de 50 anos do Rotary Clube São Paulo Tatuapé. E você disse nesse vídeo que foi também no aniversário de 25 anos nesse mesmo clube. fala pra gente aí sobre esse dia, sobre a coincidência que aconteceu com você, né, como governador e também Maria Lúcia como governadora 25 anos depois. Bem, Maria Lúcia, realmente uma grande coincidência, né? Nós não planejamos nada disso. Então, há 25 anos atrás, quando eles fizeram bodas de prata, eu era o governador do distrito e o companheiro José Pereira, né, era o presidente do Rotary Clube Tatuapé. Um clube excelente, muito bom, que tive muito prazer há 25 anos atrás estar ali. E agora, um prazer maior ainda, dobrado, por eu estar aqui também nos 50 anos que ele completa. E por coincidência, e pra minha satisfação também, a Maria Lúcia é a governadora dos 50 anos, né? Então, isso são coincidências que existem no Rotar, né? E acontece muito isso com o Rotariano, né? Parece que as energias cooperam, caminham pelo menos no mesmo sentido, né? Bom, vamos falar então, aproveitando a experiência vasta de um governador, não é? Desde 1994, 1995, olha quantos anos já se passaram, não é? Então, quais são os valores do Rotary que você pode comentar aqui, pra que a gente tenha um pouco mais de conhecimento sobre os valores rotário? Bem, boa pergunta, os valores do Rotary. Os valores do Rotary continuam o mesmo, desde 1984, quando eu ingressei no Rotary, né? E eu aprendi que ser rotariano é uma pessoa, ser escolhido pra ser rotariano é uma grande satisfação e que te dá oportunidade de você atender a comunidade, servir a comunidade. Bom, então, oportunidade de você fazer grandes amizades, você ter um relacionamento muito grande e também ter a satisfação, a principal oportunidade é de servir a comunidade, né? E isso traz uma satisfação pra qualquer rotariano quando ele consegue realizar e servir a comunidade. Então, os valores continuam o mesmo, eu acho, né? Nós somos pessoas que o único objetivo que nós estamos no Rotary é fazer grandes amizades, boas amizades, né? E também, principalmente, servir a comunidade. Vamos ver se eu consigo, assim, perguntar essa questão, assim. Bom, a Fundação Rotária foi, assim, criada pra gente poder fazer a contribuição, não é? Nessa, através dessa Fundação Rotária. Então, nessa Fundação Rotária, elas são creditadas as doações de todos aqui do Brasil e do mundo, enfim. Em que fundo elas são creditadas? Quais são esses fundos? Muito obrigado por essa pergunta, importante pergunta. Realmente, as pessoas querem saber o que é a Fundação Rotária. A Fundação Rotária foi criada em 1917 por Articlamp, mas, na verdade, ela só tomou o vulto em 1947, com o falecimento do nosso fundador Paul Herz. E, dali, então, por isso, do título Paul Herz. Aí teve um desenvolvimento muito grande, como tem até hoje, né? Existem vários programas. Quando você fala fundos, são vários programas, né? Tem o fundo geral, que é pra atender os clubes nos seus projetos. Tem outros fundos destinados pra bolsa de estudos, pra fundo específico, né? E o mais que nós não podemos deixar de falar foi o fundo da Polioclus, que começou em 1985, né? E esse foi onde nós fazemos maiores investimentos e o que deu uma grande visibilidade, porque, graças a essa iniciativa do Rotary 1985, com outras entidades governamentais mundiais, nós conseguimos, felizmente, erradicar a poliomielite do mundo. Então, esse é o fundo que mais é investido pra erradicar. Já foi praticamente erradicada no mundo todo. Mas existe alguns focos ainda que precisa repetir a vacinação pra que ela não volte novamente, né? Então, há grandes investimentos, principalmente do Bill Gator. Ele realmente dobra as suas contribuições, as contribuições que nós fazemos, ele dá duas vezes mais. Olha que rápido, né? Já chegamos assim no meio da entrevista, e no meio da entrevista eu sempre faço uma pergunta assim, confortável, digamos assim. Então, vai lá a pergunta, hein? Quem paquerou primeiro? Foi a Maria Lúcia que deu a primeira piscadinha pra você e te encantou? Ou foi você que fez assim a primeira investida pra ela prestar atenção em você? Quem foi? Fui eu, né? Eu tinha 22 anos, a Maria Lúcia tinha 15. E nós nos conhecemos, ela ia pra escola no ônibus e eu ia trabalhar. E aí nós nos conhecemos e a gente um pouco mais velho, mais experiente e realmente abordou. E sabe, uma menininha de 15 anos e tal, né? Fica meio assim, mas fui eu sim. Mas ela depois correspondeu. E isso já faz 56 anos. Bom, agora a gente já sabe muito de sua vida pessoal, rotária. Vamos voltar então a perguntar sobre Rotary, né? No Brasil, quantos rotarianos temos atualmente e rotarianas? Você acredita que esse número vai se igualar um dia? Interessante essa sua pergunta, né? Porque nós estamos vivendo uma evolução muito grande das mulheres. Mas nós temos atualmente 53 mil rotarianos e rotarianas no Brasil. E aproximadamente 20, 21% são mulheres. Lógico que eu não tenho dúvida nenhuma, mais um tempo isso será igual ou até superado, né? Com a liberdade que a mulher tem, a profissionalização. Então, isso ela também dá oportunidade para ela também se desenvolver a ser rotariana e fazer alguns trabalhos, e fazer vários trabalhos com mais eficiência que os homens, né? De qualquer maneira, nós pensamos que em breve, né? Porque começou em julho de 1989, né? Começou a entrar a mulher. Então, muito novo. É um período muito novo. Mas eu acredito que está desenvolvendo no mundo, principalmente, a ascensão das mulheres e está acima do que aqui. Onde foi a Convenção Internacional à época de sua entrada como governador? Conta para nós como foi sua experiência na sua vida rotária? Quantos dias durou? Antigamente, as coisas eram diferentes. Você era indicado governador, né? E só era eleito mesmo uma semana antes de tomar posse, né? Porque a eleição é feita na convenção anterior à sua posse. Então, lá, se você for eleito, se houver algum problema, isso no mundo todo. E aí, depois de uma semana, você toma posse. E hoje não. Hoje é um ano e meio antes. Mas aí eu não participei dessa convenção aonde eu fui eleito. Nós participamos da Convenção do Ano, que foi em Nice, na França. E foi uma convenção muito maravilhosa e tal. Eu já tinha ido em outra, mas essa foi sensacional. Foi uma bela convenção. Soube que você participou de 20 convenções do Rotary. Olha que beleza. Vamos aqui, então, mostrar pelo menos uma foto, né? Umas fotos da Convenção de Bangkok que você nos enviou. Com a seguinte mensagem. Convenção de Bangkok com o governador Walter Coaste, meu afilhado, e o querido e saudoso governador João Frei da Ávila Neto. E eu também recebi da governadora essa foto do casal lindo, não? Qual é mais difícil? Ser um governador? Atuar como um governador? Ou ser o cônjuge de uma governadora atuante? Ser governadora é uma satisfação muito grande, né? Porque você conhece todos os clubes do distrito, se envolve com todos os clubes do distrito. E isso é um momento muito importante, né? da vida de um governador, que ele é um administrador. Na verdade, quem faz as coisas é o clube e cada um no seu distrito. E o governador é uma pessoa que representa o presidente de Rotary Internacional naquele distrito e acompanha todo o desenvolvimento daquele distrito. Agora, com relação à pergunta que você me fez, olha, eu na verdade não vivi muito como cônjuge. Porque é uma novidade muito grande, né? É a primeira vez aqui no mundo, já teve, mesmo aqui no Brasil, que a esposa do governador é governadora. Então, é uma situação inusitada, assim, novidade. E eu me conscientizei, falei com a Maria Lúcia. Falei, olha, Maria Lúcia, eu não quero incomodá-la e nem intervir, né? Porque isso é um problema que você, que é administrador, e se você acompanha, sabe como é, né? Ex-governador sempre começa a dar palpite. Então, eu fiz o possível, mesmo porque também não dava, né? Eram quase cem clubes e ela ia, às vezes, fazer duas, três, duas visitas, às vezes três visitas por dia. E essas visitas é ela mesmo que tem que ir, né? E falar com o presidente e falar com o clube, né? Então, eu não tinha, não teria uma função. Nas festivas também eram poucas, ou quando teve festivas eu fui em algumas também, mas no mesmo sentido, com o objetivo de não atrapalhar a gestão. Mas foi uma satisfação muito grande. Eu fiquei muito orgulhoso, né? De fato, ela é minha esposa, ela sempre me acompanhou, e eu não pude retribuir esse acompanhamento pra ela. mas, de qualquer maneira, foi uma gestão muito boa e ela me surpreendeu com as suas atitudes, com as suas decisões e eu fiquei muito feliz e com muito orgulho. Eu fui cônjuge, primeiro cônjuge governadora do nosso distrito. A última pergunta, eu vou deixar aqui assim um espaço, né? Pra você poder dizer tudo aquilo que eu nem perguntei, mas você acha muito importante e que eu deveria ter perguntado. Então, pra finalizar, eu estou aqui então agradecendo as suas respostas, não é? A sua boa vontade em nos permitir essa ousadia dessa entrevista, não é? E muito obrigada por ter aceito fazer essa entrevista nesse sábado maravilhoso. Bom, Mariano, muito obrigado, viu, por essa entrevista. Estou muito feliz e satisfeito com as suas perguntas pertinentes. Todas elas foram ótimas, né? E você me deu a oportunidade de voltar aí ao passado e relembrar muitas coisas do clube, do seu clube aí de Suzano, principalmente, do Jamil, do Mori, que foi o coordenador de represas da época, né? E do Juvenal, grandes amigos. Mas o que eu quero falar pra você é que o Rotary é um transformador de vidas, né? Então, a minha vida, há 37 anos atrás, era diferente, a minha e da Maria Luz. Então, o Rotary me trouxe todas as oportunidades que eu tive de relacionamento, desenvolvimento profissional, de comunicação. E, lógico, a gente ser presidente de clube é uma maravilha, é a melhor coisa que tem, porque você tem oportunidade de realizar. Eu tive oportunidade de dedicar muito aos jovens carentes, com palestras, com projetos rumos. Criamos um projeto rumo que todos os clubes, na época, fizeram, que era um pouquinho raro. E também tive oportunidade de criar, de ser, de trabalhar com jovens da Legião Mirim. E isso é um grande prazer. E me deu oportunidade também, através do meu sindicato, do Sescom, consegui várias parcerias através do sindicato e, inclusive, cursos gratuitos para esse jovem, né? Da minha área, né? De contabilidade. E que isso, conseguimos, existe até hoje, faz mais de 17 anos que esses cursos existem lá no Sescom. e trouxe um grande conhecimento, um grande desenvolvimento para esse jovem que está procurando o primeiro emprego. Então, eu digo para você que, realmente, eu só tive muita satisfação, né? Em ser governador, em pertencer, e tenho ainda, até hoje, né? Porque o Rotary é minha vida, minha vida mudou. Lógico que nem tudo é maravilhoso, né? Existem situações que também acontecem, que nem sempre você está feliz, mas na maior parte da vida, do meu período, a grande parte. E até hoje eu tenho muito prazer em pertencer ao Rotary, em frequentar e atuar com... Estar ativo ainda, né? Com muita frequência e com muita satisfação, né? Agora, sem máscara, né? Eu quero me despedir de todos, mandar um forte abraço para todos os lotarianos, e dizer que o Rotary realmente é uma entidade que vale a pena pertencer. Um abraço a todos. Muito obrigada e até o próximo sábado, sempre, sempre, às 10 horas da manhã. Tchau e até a próxima, se Deus quiser. Inscreva-se no meu canal. Por que não agora? Marilza Caria. Inscreva-se no meu canal. Por que não agora? Marilza Caria.